Pensando bem Só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja, me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder se levantar Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes, Senhor Só Tu me entende E não me censuras Embora eu sei que Te aborreus Mas eu Te peço Por favor Meu Deus, esqueça As muitas falhas que cometo contra Ti Se for preciso Me exaltar Me exaltar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes, Senhor Estou contigo Ora, não temas Te encorajas Vá em frente É a presença Que eu anelo Tão somente Não há barreiras Que não possa Ultrapassar Mas se estou fraco Ó, me escondas Em Tuas asas Bem segura Me agasalha No Teu manto De ternura Ó, me transportas Como o vento Sobre o mar Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não, não me deixes Senhor No Teu mar No Teu mar Filho lys Let��